e olha bem pessoal olha bem olha bem mesmo porque as paredes assim é bem secas argamassa puxa muito rápido a gente tá bem úmida pra gente aplicar a nossa argamassa branca argamassa também internos da parte suíte beleza a gente vai pegar a nossa desempenadeira da galo 10mm vamos cobrir aqui 3 fiadas pra gente poder enxergar o aço e aí 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 beleza pessoal vamos lá agora a gente vai começar o assentamento aqui e aí e aí e aí e nesse primeiro aqui pessoal eu vou fazer transferência aqui ó desse alinhamento pra esse com o esquadro mesmo tá e aí 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 Tá feito a linha mesmo. Beleza, pessoal? Simples assim, tá? Vou pegar aqui, ó. Nossas juntas de dois milímetros. Vou pôr elas aqui no bolso, né? Vou mostrar pra galera aí, ó. Juntas de dois, né? Agora, pessoal. Vamos ajustar aqui, ó. Beleza. Aí, o detalhe aqui, galera, ó. Deixa eu mostrar mais perto pra vocês aqui, ó. Isso. Mostrar mais de perto pra vocês aqui. Detalhe o seguinte, galera. Colocou aqui essa narga-massa? Como eu disse pra vocês, esse cordão aqui de 10 milímetros, justamente, ele tem uma milimetragem maior pra mim ter mais folga no prensar pra poder ajustar o tudo. Colocou ela aqui com esses dois dedos aqui, ó. Pressiona. Movimenta ela, tá? Pra ela acomodar bem na argamassa. Aí você vem aqui, ó. Na pontinha. Bastante sensibilidade, pessoal. Tá beleza. Nas pontas tão beleza. Se precisar dar uma batidinha, pessoal, com a própria mão mesmo, você já bate, ó. Aqui já deu, aqui já deu, e aqui já deu. Você, antes de pôr a cruzeta, antes de pôr a cruzeta, você tem que nivelar a peça, tá? É mais fácil você nivelar ela antes de pôr a cruzeta. Depois que você pôs, pessoal, é só vir com a cruzeta aqui, ó, e pressionar contra o próprio piso, que ele mesmo já sobe. Não precisa pôr a mão nele, tá? Você só pressiona ele contra o piso, que ele já sobe. Beleza? Vou fazer mais aqui, ó. Agora eu vou fazer bem mais rápido, agora, pra vocês verem. É simples, pessoal. É só ter atenção e ter sensibilidade aqui, ó, na ponta dos ilhos. Beleza? Mas não é difícil, não. Aí você vai pressionando ela aqui, ó, e vai forçando ela a acomodar na argamassa, até ela ficar na altura que você precisa. simples, não tem dificuldade aqui. Beleza, pessoal? Perfeito, 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 perfeito. Show! Agora vamos transferir, pessoal, esse alinhamento pra cima aqui, ó. Certo? Nós temos aqui o alinhamento, ó. Certo? Dá uma marcadinha aqui, ó. A gente já tem nossa marcação aqui em cima. Agora é só pegar uma peça, pessoal, e colocar na marcação certinho aqui, ó. Entrou um pouco de argamassa? Com a própria cruzeta você já tira. Show de bola. Pressionou. Pressionou. Vamos conferir se está batendo? Vamos conferir se está batendo aqui. Vai lá em cima, ó. Bateu. É que aqui, pessoal, a câmera está desse lado. Eu vou colocar desse lado de frente pra vocês verem aqui. Entendeu? Certo? Está aqui, ó. Um pouquinho a coisa pra cá, né? Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aí, ó. Agora sim. Beleza? Show. É que aí a câmera está nesse sentido. Então você vê esse bingo aqui. Eu estou olhando ele de frente. De frente está batendo show mesmo, tá? Mais uma vez. Pressionou com a ponta dos dedos. Sentiu aqui as pontas. Bateu. Só com a cruzeta. E está valendo. Isso. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe. Deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.